Eu me sentia atraída por ele, antes mesmo de saber qual a origem dele. Só sabia que não era brasileiro, ele falava para o país arrastado. Ele trabalhava com vendas, passa de cidade em cidade, vendendo roupa. Fala galera, seu amigo indiano voltei de novo, então essa história é muito interessante. Eu estou com uma amiga que ela vai ler essa história, então nós vamos analisar junto essa história. Então, vamos começar essa história, então antes de começar, você tem que deixar o like, porque eu vou analisar até o fim, tá bom? Então, se você está com a questão abérea, ou qualquer, onde que o pessoal, que é muçulmano, hindu, então essa história vai ajudar, tá? Então, vamos começar esse vídeo. Estou muito brava, porque é época de rodeio na cidade, então eles iam estragar todo o movimento, isso é muito barato. Um momento amiga, aqui, o que eu entendi que esses indianos moram no Brasil, então com o francês, então ele está, como que ela falou, que ele está bonito, então essas coisas. Não sei qual nível que você fez aqui em dia não é bonito, mas tudo bem, acordo com ela, ele é bonito, mas eu não entendi aqui que por que ela não gosta dele no início. Por causa de que ela está vendendo coisa na mesma cidade que ela vendeu no início, é? Isso, ela disse que ela ficou com um certo, uma certa inveja, raiva, por eles venderem muito barato, então seria um concorrente dele, né? Dela, no caso. Tá, entendi. Tá bom. Então, você pode ler, continua com essa história, acho que é muito interessante a história que no futuro, o que aconteceu com esses dois, que namorou ou não namorou. Tá, vamos começar. No dia em que chegaram, ele veio aqui na loja conversar comigo, disse que estava com saudade, dessa vez ele não veio como meu amigo, já procurava saber mais da minha vida pessoal e pediu meu WhatsApp. Eu não passei. Ai, cadê? Então, aqui eu acho que muitas, como que eu vi a história, outras, que brasileiras dão o WhatsApp muito rapidinho, que no Instagram, no Facebook, alguém vai mandar oi, tudo bem? Então, você vai dizer, ah, oi, tudo bem? Então, no próximo, no mesmo conversa, ele vai pedir que, ah, me dá seu WhatsApp. Então, vocês vão dar muito rapidinho. Então, o indiano que pensa que, ah, é muito fácil esse garoto, que dando toda essa informação, rapidinho. Melhor que quando você conversa com um indiano, paquistão, árabe, não dá tão rapidinho o seu WhatsApp. Então, eles vão pensar que, ah, ela não é tão fácil, porque o indiano tem mentalidade como, que ele pensa sobre a indiana também, né? Então, quando um indiano conversa com uma indiana, então, se ele manda oi, tudo bem? Então, a primeira coisa é que ela não vai dar resposta. Segunda coisa, se ele vai pedir que, ah, me dá seu WhatsApp, então, ele não vai dar WhatsApp. Ela não vai dar esse WhatsApp para ele, se ela não conhece ele pessoalmente. Se ela conhece pessoalmente também, então, ela vai pensar que, tá, eu tenho que dar ou não, não vou dar. Mas, se ela não conhece pessoalmente, ela nunca vai dar o WhatsApp. Mas, aqui, o que ela fez, ela deu WhatsApp, ela também não deu WhatsApp para ele. Isso é uma boa coisa que ela fez, tá bom? Então, vamos começar. Certo. Ela não deu WhatsApp, mas ela ficou tentada. Como eu disse, tinha estudado a cultura indiana o suficiente para saber que essa vida não era para mim. Mas, quem disse que o psicológico aceita isso? Ah, mas, aqui, eu acho que não é isso que brasileiro não pode casar com indiano. Eu vi muito esse lascimento que brasileiro casou com indiano, então, eles são felizes também. Mas, o que é problema? Você não sabia a cultura. Quando você vai saber a cultura? Como que funciona? Como que um indiano, o que quer pelas brasileiras? Então, se você vai fazer a mesma coisa, então, tudo vai dar certo. Então, aqui que ela falou que ela sabia a cultura de Índia, pode ser que ela não sabia muito coisa. Ela sabia sobre Deus, o que você viu no caminho das Índias. Então, pode ser que você está vendo só um filme. Então, não é o que está mostrando no filme, no caminho das Índias. Não é verdade tudo. É um pouco o que ele mostrou você. Então, o que ele mostrou você não é antigo, muito antigo coisa. Mas, agora, não estão funcionando essas coisas assim. Tá bom? Então, não pensa assim que não vai dar certo. Se você for aprender cultura, se você começar a falar Índia também, então, isso vai ajudar você no seu financiamento. Tá bom? Então, pode continuar, amiga. Certo. Não, por mais que você tenha a firme convicção que não dá para você, ainda fica tentada a ceder. Durante os primeiros dias, ele disse que gostou de mim desde a primeira vez que veio e que tinha voltado para a cidade por minha causa. E todas essas conversas que os homens contam para... Ela falou um termo, assim, um pouco pejorativo, para poder fazer sexo com a garota. Estava de boa. Eu realmente estava levando na zoação. Porém, ele falou que queria me levar para a Índia. E, na hora, veio todas as histórias de brasileiras que vão para lá. Então, pulei lá longe. E, então, só dizia que não para todos os pedidos dele. O que foi um caos. Pois a maioria ao meu redor que me criticavam por isso. Pois ele era um cara bonito, bem-sucedido, conversador e disposto a ficar comigo e eu dizendo não. Mas, na minha cabeça, só vinha que era uma grande emboscada. Então, muitos não. Ele claramente passou a me odiar. E não só a mim, mas a qualquer pessoa do meu círculo de amizade. Me ignorava e nem olhava na minha cara. Olha, aqui, um momento. Aqui, ele pediu. O Índia não está assim. Que se ele quer namorar com alguém, então, se dá certinho, então, tudo bem. Ele vai... Se não dá certinho, um, dois, três vezes, ele fica muito raiva. Ele não queria falar também. Ele não queria dar olhar também, tá? Ele não queria ver. Porque, ah, eu não quero ver. Então, para isso, eu vou dar uma notícia para você. Que eu fiz uma canção também. Que eu cantei, eu escrevi essa canção. Então, vou fazer o próximo vídeo. Eu vou mostrar essa canção. Que é um relacionamento. Que quando um indiano fica bravo, então, o que ele pensa? Tá? Então, eu cantei essa canção. Então, aqui, o que ele está fazendo, que não está olhando para ela, não está... Queria falar com ela, porque ele pediu muitas vezes, ela, que eu queria namorar, eu queria levar você na Índia. Mas, então, a segunda coisa é que ali é bonito o que você falava. Então, quando a pessoa está bonita, ele não gosta que alguém vai dizer não para ele. Então, aqui que ele fica muito raiva, como acontece com garotas também. Porque se a garota está muito bonita, então, algum está dizendo, ah, eu não quero você. Então, você não é meu tipo de garota. Então, garota também fica com raiva, né? Então, a mesma coisa pode ser que aconteceu com ele, ele ficando bravo, não queria ver ela, então, queria sair quando ela está em frente dela e ele não queria olhar. Então, eu acho que ele está bem bravo. Então, vamos ver o que aconteceu. Certo. Para você ter noção, ele não vinha para o hotel tomar banho enquanto eu não fechava a loja e ia para casa. Tudo para evitar olhar na minha cara. Eu aceitei isso, pois se não queria nada com ele, ele não tinha porquê segurar ele. Um dia, ele fez questão de trazer uma menina para o hotel para mostrar que estava em outra. Eu apenas sorri. Minha irmã estava muito zangada comigo, pois além de não querer ele, ainda afastei ele dela. E durante esses dias, ele me ignorou e o amigo dele, que é também indiano, sempre falava comigo, sorria e tirava uma casquinha. O famoso amigo fura-olho, esse aqui, tá? Ok, entendi. Agora, então, a situação estava pior que ela estava com outra garota, então chegou no hotel. Então, eu queria ver no fim o que acontece, que ela vai com ela. Mas, olha, a segunda coisa, se acontece isso na Índia, que uma garota que gosta indiana, que gosta um indiano, então ela está fazendo essas coisas, então ela não vai voltar. Se ela ama também, então, se ela vê que um indiano está indo num quarto com outra garota, então ela não queria namorar com esse tipo de homem, entendeu? Agora, então, quero ver o que acontece depois que ele entrou no quarto com outra garota, então, ainda que... Porque eu estou sentindo ainda que ela ama ele muito, porque, por isso, ela está absorvando tudo ora, que o que ele está fazendo, quando ele volta, quando ele fecha a loja, então, quando ele vem num hotel para tomar banho, então, tudo coisa, ela deixa aberto os olhos para ver com quem ela está indo no hotel, com quem ela está saindo do hotel, tudo coisa, ela está observando. Então, eu tenho certeza que ela gostando muito, mas o problema é que a altura, que ela não sabia, ela tem medo de viver na Índia, então, como que você pode tirar esse medo? Então, vou dizer no próximo. Tá, você continua, você pode. Certo, e como era semana de festa, eu estava sempre bem arrumada durante a noite, porque, para ele, não era fácil, pois não aguentava me ignorar como queria. Enfim, passou todos os dias, na época, eu estava... Perdão, enfim, passou todos os dias, e na época, eu estava estagiando e cursava massa-terapia. Aí, um dia antes dele ir embora, o amigo dele chegou aqui para conversar. Minha irmã perguntou o que estava acontecendo, que o outro estava ignorando. Ele olhou e disse, ela falou não para ele. Não pode dizer não. Só um minuto, Slit. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tá me ouvindo? Sim, pode continuar. Sei. Não sei de onde eu parei. Ah, porque o amigo dele chegou. Ah, sim. Ele olhou o rapaz e disse, ele falou não para ele. Não pode dizer não. Tem que dizer que vai pensar. Ele gosta muito dela, mas ela não quer nada com ele. Por isso, ele está assim. Eu falei que ela era sincera demais, que eu era sincera demais para dizer que ia pensar, quando claramente a resposta seria não. Sei que nisso eu amoleci um pouco. E quando eu estava no estágio, à noite, faltou um cliente. Então, teria que colocar outra pessoa no lugar. E sem parar para pensar, mandei mensagem para ele, chamando. Enfim, ele não foi. Não porque não quis, e sim porque nem quis saber o que eu queria. Só queria discutir o que tinha acontecido. Ele dizia que eu tinha magoado ele, que tinha partido o coração dele e que agora me queria ainda mais, porque nunca encontrou uma brasileira assim e que valorizava o corpo. Um momento, aqui, porque ele falou, pode ser que ele encontrou outras brasileiras que ele ficou com elas. Mas, aqui, ela está ignorando muito ele. Ele é bonito, então, ela está ignorando muito. Então, por isso, eu acho que ele queria casar com ela. Então, vamos ver que qualidades dela. Então, outras coisas, eu queria ver quantos anos é L2. Então, pode continuar. E foi nesse momento que minha luta começou. Dizer não a ele me sufocava. Teimava em acreditar no que ele dizia. Mas minha parte sensata me dizia que era golpe. E que mesmo que não fosse, não daria certo por causa do impacto cultural. Ele já propôs casamento e descreveu cada segundo do meu dia enquanto ele me ignorava. Me disse tudo o que eu tinha feito. De alguma forma, ele me observava sem que eu percebesse. Eu o amei, porém, ainda não sabia disso. Enfim, depois de tantas declarações e vontades de ceder, eu consegui manter a minha decisão. Pois eu prometi a mim mesma que em qualquer situação me amaria primeiro. E que ninguém mudaria isso. Sei que, para resumir, surgiu o assunto que eu fazia massagem. Ele pediu e, depois de muito rolo, aceitei fazer no quarto dele. Eu fui. Ele tentou de tudo quanto era jeito para me convencer a ficar com ele. Mas não rolou. Na época, ainda não tinha visto o seu vídeo, que fala que o indiano, quando uma mulher fica em um local sozinha com ele, eles acham que ela quer sexo. Antes de ir embora, ele e o amigo me deram um abraço e foram para a cidade de cima. Aqui, como que ela falou, que se um indiano está com as trenzeiras, está com uma garota sozinha no quarto. Então, sim, maior pensa que, ah, ela vai fazer alguma coisa com ele. Então, por isso ela chegou. A segunda coisa é que ela faz massagem, ela dá massagem. Então, ela está pensando que se ela vai dar massagem, então alguma coisa vai acontecer com ele. Mas aqui que a garota, o que ela fez, ela fez muito certinho, coisa que ela não fez nada com ele. Ela não dormiu com ele, ela fez certinho. Olha, como que funciona essa coisa? Que ele está buscando, pode ser, uma garota para casar, tá? Mas ele não está conseguindo encontrar uma garota verdadeira. Ele encontrou, então, no Índia, quando a pessoa dorme junto, depois de casamento, maior pessoa. Isso é regra. Sim, a pessoa dorme também, mas tem que estar namorando. Então, se fosse essa garota, dormiu com ele, então ele não vai casar com ela. Ele vai pensar que, ah, ela também é mesmo tipo, pode ser que ela ama muito também. Então, ele dormiu junto também. Então, se ela dormiu, mas ela não dormiu. Se ela dormiu, então, ele vai pensar que, ah, ela também é mesmo tipo de garota, que dorme rapidinho, então, ele não queria casar. Mas aqui, como que ela não dormiu, então, ele quer casar com ela muito. Que ela, ele está pensando, o garoto está pensando, que ela é uma garota certinho. Que é um material, como que eu falo, uma coisa boa para casar, entendeu? Então, vamos ver que é outra coisa que aconteceu, assim. Ela não dormiu? Certo. E ele disse que tinha perdido o interesse. Eu odiei ele e odiava com todas as minhas forças. Quando voltaram da cidade onde estavam, a única saída era pela minha cidade. Então, de cara, já sabia que eu veria de novo. Porém, no dia que ele chegou, eu vi o amigo dele no hotel, em frente ao meu trabalho. E ali, eu o odiei ainda mais. Pois a rodoviária fica nos quatro quarteirões do meu trabalho. Ele chegou às 13 horas e seguiria a viagem às 20. E em frente à rodoviária tem todos os tipos de hotel, de todos os gostos. Mas ele fez questão de vir exatamente para onde eu estava. Quando vi o amigo dele, eu simplesmente juntei minhas coisas e fui para casa. Não o vi. Depois de um tempo, ele mandou mensagem. E quando eu descobri que eu o amava... E foi quando eu descobri que eu o amava. Porque todo o ódio que eu sentia era só para disfarçar. E depois que eu consegui assumir isso para mim mesma, eu consegui superar ele. E hoje, tem mais de dois meses que ele não manda mensagem. Ele sumiu do mato. O que leva à conclusão... Ele nunca quis nada comigo. Só queria zoar. E como não aceitei ser zoada, ele me odiou. E claro, o seu canal me ajudou muito nesse processo, com todas as suas dicas. Eu consegui entender maior parte do que acontecia. E hoje, eu só tenho a dizer para qualquer mulher que se envolva com estrangeiros. Se há dúvida a bater, cai fora. O Brasil é lindo e tem tudo o que precisamos. Não importa o quanto gostamos de alguém. A realidade bate na cara. Então, analisa a situação. Se vê que não vai dar certo, não deixe ser usada. Pois mulher é o ser mais forte do mundo. Só basta querer no ser. E aí, ela mandou os dados importantes dele. Dizendo que ele tem 27 anos. Mora no Brasil há 7 anos. Saiu da Índia. Ele saiu da Índia por questões políticas. Mas que ele deseja voltar quando conseguir arrumar a situação dele. Ele fez faculdade na Índia. Enquanto ela tem 21 anos. Ela estuda, trabalha. E aqui ela fala que odeia depender de homem para qualquer coisa. E que evita relacionamento a qualquer custo. Olha, aqui a idade que é garoto é 37 anos. Então... 27. 27. 27. 27. Então, 27 anos. O garoto é 21 anos. Isso. Então, aqui tem mais possibilidade que ele vai casar. Porque, primeiro, ele mora no Brasil. Ele fala português. Ele sabia a altura de vocês. Então, ele sentiu que você é uma verdadeira. Então, ele pediu você muitas vezes que queria namorar com você. Mas você não aceitou. Tá? Então, depois que quando você manda e-mail, mensagem, depois de dois meses. Então, você dizer que eu te amo. Você... Então, lógico que pode ser ele é 27 anos. Então, ele trabalhando fora da Índia. Então, fora da Índia significa para a pessoa que ele está ganhando bem. Ele está trabalhando muito bom trabalho. Ele ganhando bem. Então, a família vai começar a buscar uma garota para ele. Então, porque a idade ele é dentro de um 30 que é a sua casa na Índia. Então, 27 anos. Então, a família começou ao... Pode ser que é como que ele mora num país lindo. Então, tem garotas lindas também. Então, ele é bonito também. Lógico que ele vai ser. Você não aceita. Ele vai casar com outra garota. Então, sete anos, amiga. Você não viu isso. Que ele mora nos sete anos. Ele sabia a sua cultura. Ele sabia todas as coisas de como que funciona no Brasil. Então, se você aceita. Então, lógico que ele vai casar. Porque sua idade também é menos do que as garotas de idade. Porque na minha história, sempre eu falei. Que, olha, quando tem idade de diferença muito, dá problema. Mas aqui, se a idade é 21 anos. O que é indiano que é? Que idade? Se ele é 27 anos. Ele quer casar com uma garota que é 25 anos. Então, se a idade é uma boa idade para ele. Que ele queria casar com esse tipo de garota. Então, segunda coisa. Que você não dormiu com ele. Então, ele confia em você. Que você é uma pessoa boa. Tá? Então, aqui o coisa que foi errado. Que você mandou mensagem depois de dois meses. Não é isso que ela falou? Que ela mandou... É... não. Deixa eu ver aqui. Ele... Tem mais de dois meses que não manda mensagem. Ele que não mandava. Ele sumiu. Ele desapareceu. E só depois disso é que ela ficou... Realmente teve certeza de que ela estava amando ele. Mas ela também pode mandar mensagem, né? Se ela ama também. Porque aqui o problema é a atitude de dois. Ele também não queria mandar. Ela também não queria mandar. Então, o problema chegou assim. Então, se você manda mensagem uma vez. Que ele ama você muito. Então, eu tenho certeza que ele volta. Ele volta. Ele queria casar com você. Então, tudo vai dar certo. Então, vocês dois... O problema é que param de falar. Então, vocês dois amam um de outro. Mas, infelizmente, não deu certo. Então, se ainda você tem contato com ele. Manda mensagem a ele. Pergunta a ele por onde ele está. Se ele não casou. Então, eu acho que esse relacionamento vai dar certo. Então, ele... Se ele mora no Brasil. Então, muito bom para você. Você não precisa voltar na Índia. Então, vocês dois. Como que ele está vendendo coisa no Brasil. Então, vocês dois. Podem fazer esse trabalho no Brasil. Eu acho que é muito legal. Mas, tudo bem. Então, faz isso. Manda mensagem. Fala com ele. Às vezes, o que ele casou ou não. Então, se ele não casou. Então, pergunta a ele. Então, volta. Então, começa a namorar. Então, eu acho que vai dar certo. Tá bom? Então, minha amiga. Muito obrigado. que você participou nesta história. Então, você ajudou também. Porque, às vezes, quando eu olhei, também, eu não sei exatamente o que significa algumas vezes de palavras. Então, agora eu entendi exatamente o que é esta história. Então, nos analisou muito bem. Então, muito obrigado, pessoal. Se você gostou desse vídeo. Então, deixa like. Deixa comentário. Deixa a sua opinião também. Que vai ajudar outra pessoa. Também que... Quem que está namorando com o Paquistão, indiano, arebe. Então, quando eles vão ver esse tipo de história. Então, é nesses... Alguns pontos que vai conectar. Então, às vezes, pouco, pouco coisa vai ajudar também. Tá bom? Então, muito obrigado. Fique com Deus. Então, seu amigo indiano vai voltar de novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.